Oi, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é, sobretudo, o seu videocast de cultura, comunicação e ciências. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou a Fernanda Azevedo. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast aqui no canal do YouTube do Jornal da Gazeta e também em formato de podcast nas principais plataformas de áudio. E hoje, nosso convidado tem 34 anos, sendo que 16 de carreira. Ele fez televisão, fez streaming, série, novela. Mas eu tenho a sensação que foi nos palcos, no teatro, que ele está encontrando o seu tesouro, o seu caminho. Ele já atuou em 13 peças e está em cartaz com a herança, um texto premiadíssimo, que ele mesmo produziu e trouxe para o Brasil. Eu estou falando de Bruno Fagundes. Eu queria tanto que a gente tivesse uma plateia para fazer... Seria bom. Seria maravilhoso. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. Estou feliz por estar aqui com vocês, conversando sobre a minha vida, a minha carreira. Eu amei a introdução de Fernanda Azevedo. Eu acho assim... Queria que você também desse a sua opinião sobre essa questão. Sobre a minha introdução. Sobre a sua introdução. Hoje eu passei algumas horas da manhã, assim, ouvindo programas que você participou, lendo coisas... Entrevistas que você atuou. E eu tive essa sensação mesmo, assim, que você é um ator que fez uma escolha, né? Que você não deixa de lado a TV, o streaming, série, mas que o teatro meio que entrou na sua veia. É, o teatro para mim ele é um exercício de vida. Ele é a pátria mesmo do ator, né? O teatro não tem truque, o teatro não tem edição, não tem corte, né? Você vê o ator ali inteiro, do fio de cabelo ao pé, né? Você vê o corpo tem que se comunicar, a voz é a nossa ferramenta. Enfim, a expressividade na sua potência máxima. Se eu sei alguma coisa hoje, se eu sei, eu aprendi no teatro, sabe? Então, é, o teatro... E o teatro nunca me abandonou. O teatro nunca acordou e falou, tchau, hoje eu vou fazer outra coisa. Não, o teatro, ele... Se você se dedica a ele, ele te traz... Ele te traz retorno. Bruno, e você falando disso, do teatro, do retorno, Você também tem essa questão de, além de ser ator, também estar produzindo. Então, como você acha que se encontra essa questão do teatro nunca me abandonou E eu também nunca o abandonei e eu o produzo E eu invisto na cultura brasileira trazendo, por exemplo, a herança de fora, né? Para o Brasil. Sim, já é minha quarta produção já E eu só produzo para fazer, né? Eu acho que é um trabalho hercúleo produzir. Acho que só quem já se aventurou um pouquinho para produção sabe o tamanho que é isso. É um trabalho incessante, insano, onde você tem que juntar mil peças de quebra-cabeça E tem que trabalhar constantemente para aquilo ficar de pé. É uma empresa, praticamente abriu uma empresa. No nosso caso, nós temos 30 funcionários trabalhando diretamente. E indiretamente são quase 150 pessoas. É muita coisa, é muita gente, é muita atenção a detalhes. E eu trouxe a peça junto com o Zé Henrique de Paula, que é diretor da peça e também tradutor da peça. A gente se associou e a gente fez esse trabalhão juntos. E a linha de frente de produção sou eu e Carlos Martim. E assim, o trabalho não para, não para. Mas eu realmente só faço isso para estar em cena. Foi a forma que eu encontrei de criar para mim mesmo oportunidades. Eu faço isso desde o comecinho da minha carreira. Comecinho mesmo, juntava lá três amigos. E aí, o que a gente ia fazer? Ah, tem esse texto, tem esse aqui. E sempre pesquisando. E aí cada um dava a sua contribuição. Sabe, ah, eu tenho uma cadeira, eu tenho um abajur, eu tenho um tapete. A gente juntava, ia para um teatro, bancava a pauta e fazia, entendeu? Acho que essa é a forma mais eficiente de você gerar oportunidade para você mesmo. Porque a televisão não está na minha mão, né? A televisão está na mão de um mercado, de uma indústria, de uma emissora, de um zilhão de fatores que podem me empregar ou não. O teatro eu posso arregaçar a manga e criar oportunidade para mim. Agora, o ator ser o produtor é muito comum nos Estados Unidos, né? A gente assiste muita coisa de série, assim, que a gente vai ler os créditos e o ator principal, o protagonista é o produtor também, né? E aqui no Brasil tem essa tradição no teatro? É algo que a sua geração está trazendo um pouco mais? Não, acho que sim. O meu pai sempre foi um ator produtor. Eu aprendi muito isso também, por exemplo, né? Vendo ele fazendo isso. Meu pai sempre produziu as peças dele. Fernanda Montenegro fazia isso. Ela conta sempre que ela vendeu lá, pegou um empréstimo, vendeu um fusca, montou uma peça, entendeu? Existia muito essa relação de manufatura do teatro naquela época, né? Eu acho que, na verdade, isso nunca se perdeu. Claro, com o advento dos grandes patrocínios, as pessoas começaram a se isentar um pouco desse trabalho. Mas eu acho que, de certa forma, eu tenho um amigo meu diretor, que é o Ulisses Cruz, que eu amo de paixão, e ele sempre me fala que o teatro brasileiro só existe porque tem um bendito de um ator que quer estar em cena. Senão, o teatro brasileiro não ia existir. E se você parar para pensar, é um pouco isso mesmo. A gente não tem iniciativa privada, a gente não tem muito um incentivo de Estado que cultive a cultura, sabe? A gente tem ideias, ideias individuais e um maluco que quer montar aquilo, como eu, como o Zé, que a gente viu a herança e falou, ó, é uma peça de risco. É uma peça que tem um milhão de variáveis que podem atrapalhar a presença do público. Porque é uma peça complicada, ambiciosa, grande. Mas a gente deu as mãos e falou, vamos fazer de um jeito ou de outro. E cá estamos, há seis meses em cartaz, com o público cheio, plateia cheia. E com gente muito impactada, né? Com gente muito impactada. A gente escuta gente muito... O Felipe... É, não, eu fiquei muito impactado. Muito impactado, mas quem já foi, volta muito impactado. E públicos absolutamente variados. A gente já sabe família, mãe, pai, vó, tio, tia, assim, muita gente indo assistir e saindo de lá maravilhado. Então, assim, que bom que a gente teve esse ímpeto, esse tino. E que eu tive essa, né? Coloquei essa maluquice na cabeça, essa obsessão por fazer essa peça. Vamos voltar, então, no começo dessa história? Vamos. Primeiro, é dizer que isso começou quando você foi assistir esse espetáculo. Foi em Londres ou em Nova Iorque? O Zé tinha assistido a peça em Londres e eu tinha assistido a peça em Nova Iorque. E isso foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, foi em 2019. Ainda teve um tempo, né, de maturação disso. Na verdade, eu assisti, me comuniquei com o Zé meio que quase imediatamente. E ele falou, olha, já estou pesquisando porque eu fiquei também tão obcecado quanto você. Ele falou, Zé, vamos sentar e conversar porque eu quero fazer isso. Você já tinha trabalhado com o Zé antes? Já, já, já tinha trabalhado com o Zé. Já tinha feito dois projetos com ele. Um chamado Senhor das Moscas e outro em 1974. Ah, o Senhor das Moscas. Bruno, era disso, era desse lugar. É. Você assistiu? Eu dei na agenda cultural, né, pessoal? Agenda cultural do Jornal da Gazeta, toda sexta-feira, já fazendo o Erchan. Eu dei na agenda e aí eu lembro. Eu não cheguei a ir lá entrevistar vocês, mas eu coloquei. Era disso. Aquela hora que a gente estava falando, ah, eu entrevistei você na Herança. Eu estava lembrando que eu achava que tinha outro. Mas eu lembro das imagens só. O Senhor das Moscas foi uma montagem linda. Muito lindo. Produção do Sési. É uma peça... Era gratuito, não era? Gratuito. Tinha também três atores em cena, mas seis músicos. Era uma produção gigante. E um texto do William Golding, né, o livro O Senhor das Moscas, ele virou Nobel por esse livro, Nobel de literatura. Então, um texto importantíssimo, que a gente... Enfim, literatura obrigatória na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quando você está no primário, você tem que ler O Senhor das Moscas. Aqui, acho que também... É muito lindo. É mais uma... Eu estava aqui refletindo esse tempo, né, que as peças, pelo menos eu assisti Baixa Terapia também, as imagens dessas peças são muito lindas. Eu estava aqui assim. O Senhor das Moscas tinha cenas belíssimas. E é engraçado como aqueles meninos, eles falam tanto do que somos nós, adultos, hoje, né? É bonito ver essa criação. É, quem conhece a obra, né, sabe que O Senhor das Moscas fala sobre a investigação do mal, né? Qual que é... Enfim, qual que é o que faz a natureza do homem ter esse viés, assim, que é meio violento, né? E de onde isso nasce, né? O que vem primeiro? O que vem por fora ou o que está de dentro, né? Então, assim, enfim, eu acho que eu sempre gosto de mirar nisso, assim, fazer obras que tem algo a dizer. Quando você revisita, né, a sua trajetória nas peças, você vê que tem... que talvez você não tenha planejado, mas que tem uma linha, né, que conduz tudo isso, seja pela estética, pelo texto, pela... Sim, sim. E o teatro, você pode fazer isso, né? Você pode ter autonomia um pouco sobre o que você faz e como e com quem. Aí a gente volta àquela questão do ator produtor, né? Exatamente. Então, acho que, na verdade, pra mim, produzir foi o que me permitiu trabalhar, sabe? Eu cortei aqui, peço perdão, pessoal, que eu cortei... o Bruno estava seguindo uma linha e fui eu que cortei. Não, a gente vai falando... Não me cobrem, não me cobrem, perdão. Olha o caos. Que você estava contando justamente de quando você assistiu a Herança. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Vamos retomar. Vamos retomar. Vamos retomar esse fio. Não, e é isso. Eu fiquei obcecado com a peça, me associei ao Zé, falei, vamos fazer de qualquer jeito, mas a gente não sabia como, não sabia de que forma a gente ia fazer isso ainda. E aí a gente já sentou e falou, ó, essa é a venda dos direitos, esse é o valor, essas são as condições. A gente deu as mãos, literalmente, e falou, bora. E aí, depois que a gente fez isso, veio a pandemia. Ou seja, a gente não... não foi nem maturação. A gente queria fazer a peça imediatamente, né? Porque a partir do momento que você adquire os direitos, você tem um prazo pra montar a peça. Esse prazo é curto. Então, a gente tinha lá um ano pra montar a peça. E aí, quando a pandemia estourou, por sorte, uma sorte mesmo, no contrato americano tinha, em caso de blá, 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 e, inclusive, uma pandemia, você pode estender os direitos. Uau! Então, foi uma coincidência, barra sorte, barra... É, barra... Belos advogados. Maravilhoso. É, os americanos realmente pensam em tudo, né? E aí, por nossa sorte, a gente conseguiu estender os direitos mais pra frente, o que permitiu que a gente estreasse a peça hoje, em 2023. Então, assim, a gente ficou com a peça na cabeça, a pandemia inteira. Você não cogitou fazer a montagem online? Não, não. Você não chegou a estudar texto virtualmente? Não, não, não. Nada. A gente ficou segurando a peça pro melhor momento dela. E aí, a vida vai encaminhando, né? A gente, até novembro do... No final de novembro do ano passado, a gente achou que a gente ia desistir. A gente falou, ih, não vai dar. Não vai dar pra fazer. A gente não tem... A gente não tinha patrocínio. A gente não tinha nada. De repente, a coisa fez... Abriu. A gente surgiu lá a Vivo, a Oncoclínicas, a Tóquio Marino. E são empresas que nos apoiaram muito, nos deram patrocínio. Que a gente permitiu que a peça fosse levantada. A gente não teve tempo de pré-produção. Normalmente, você tem seis meses de pré-produção. Você organiza com calma. Pensa em elenco com calma. Pensa no teatro. Você faz esse processo de pré-produção. A gente teve menos de um mês de pré-produção pra começar a ensaiar em janeiro, pra estrear em março. Então, foi assim, avalanche, uma tempestade perfeita. E assim, são duas partes, né? Então, não é que vocês tiveram pouco tempo pra fazer uma peça. Meio que vocês têm um conjunto de peças e de possibilidades pro espectador. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais disso. Como foi, né, o pensamento... Essa grandiosidade que é o espetáculo, né? O pensamento em como vocês iam resolver tanto de elenco, como foi a escolha, testes e formatação desse projeto pra ele acontecer? Como eu falei, não deu tempo da gente pensar muito, assim. Eu gostaria muito de ter aberto a audições, por exemplo. Pra gente ter o elenco mais diverso possível, né? Mas, de repente, a gente percebeu que a gente tinha uma equação muito complicada ali de montar, que era a disponibilidade. A gente sabia que, pra ensaiar essa peça, pra levantar uma peça de seis horas em dois meses, a gente precisava de tempo integral do elenco. Ensaio, ensaio, ensaio. Ensaio, 12 horas por dia, de segunda a sábado, integral. E um elenco que mergulhasse muito naquilo. Então, a gente tinha essa equação, esse quebra-cabeça pra montar, que é a disponibilidade, e aí qual personagem combina com quem, e quem poderia fazer a temporada lá na frente. Então, assim, muitas questões mesmo pra juntar. Então, a gente começou a pegar amigos, né, pessoas próximas que a gente sabe que poderiam fazer. E a gente também abriu pra pessoas que a gente não conhecia, e a gente tentou fazer o elenco o mais diverso possível. A gente conseguiu, dentro da nossa, de algumas limitações, a gente conseguiu. E aí, foi uma correria pra montar. A gente sabia, eu, pelo menos, conversando muito com o Zé, eu falei, Zé, a gente tem que montar a seis horas em dois meses, porque eu não posso estrear uma parte sem ter a outra maturada. Senão vai ser um pânico pra gente, né? E eu, como ator, eu tenho que estar tranquilo pra conseguir fazer meu trabalho como produtor, e como produtor eu tenho que estar tranquilo pra fazer meu trabalho como ator. Então, assim, a gente programou, a gente fez um cronograma de ensaio, o nosso assistente de direção, que é o David Tapias, que trabalhou muito perto do Zé. Que também é ator. Que também é ator. A gente baixou um software de AD, de assistente de direção de cinema, que organiza aquelas agendas malucas, pra gente saber como a gente vai levantar a nossa peça. Então, a gente foi organizando os horários, a gente fazia ensaio simultâneo, isso foi uma loucura. E aí, enfim... E ela tem muito texto, né? Muito texto, são 400 páginas de texto. São longos, são muito longos, né? Você mesmo tem muito texto, né? Muito texto. No espetáculo. Muitos textos. É uma peça que tem... A gente chama de retomada do teatro da palavra, né? A gente tá tão inundado por musicais e musicais gringos, né? Que eu admiro, gosto muito. Mas o teatro da palavra... A gente tem medo do teatro da palavra, né? Com medo do público não aderir. E a gente tem visto que é o contrário. Quando você dá uma boa palavra, né? Um bom... A poesia, com uma boa história sendo contada, o público vem. Então, a gente tá retomando esse teatro, né? Esse teatro onde a palavra tem força, né? Vamos falar de conteúdo que a gente tá falando tanto... Do enredo, né? Que a gente falou tanto do formato, da produção. Queria, então, que você apresentasse para as pessoas do que é essa herança. De que herança estamos falando? Bom, essa peça tem algumas peculiaridades, né? Uma delas é a duração, outra ela é dividida em duas partes. Então, você assiste a parte um num dia, a parte dois no outro. E é obrigatório você assistir ela em ordem, porque é uma história linear e contínua. Eu já ia perguntar isso. É, então, se você ver a parte dois, você vai perder a primeira metade da história. O que veio antes. Não, e o que veio antes é a apresentação dos personagens, é como eles se conheceram, como eles foram parar ali, né? E se você só assiste a um, você não fica sabendo. Você sai até contemplado, assim, por uma obra, porque é muito bem escrita, parece muito lindo. Ah, mas fica um pouquinho. Mas fica assim um gancho. Você fala, ui, o que vai acontecer? A última cena termina em suspensão. Termina em suspensão. E todo mundo fica, o que vai acontecer depois? As pessoas nos perguntam muito. Então, o ideal é você ver as duas partes. A peça foi escrita e concebida, assim, desde o Matthew Lopez, que é o americano que escreveu essa peça. E a gente quis ser fiel a esse formato. E cada parte que você vê, ela tem dois intervalos. Então, você vê, é parcelado. Você vê vários atos, né? Três por dia e três em outro dia, que você consegue... Você digere muito bem essa duração. O público, isso é uma unanimidade. Eu posso falar isso com segurança. Todo mundo que vai assistir fala, eu juro que eu não fiquei três horas no teatro. Parece que eu fiquei trinta minutos. Porque a peça corre, corre, assim. Então, é muito, muito bom, muito feliz, assim, essa conquista nossa, sabe? E é difícil, portanto, falar sobre essa peça em pouco tempo, em uma frase. Sim, total. O que eu posso dizer... Mas a gente te permite falar três frases, Bruno. Ah, não. A gente deixa quatro. Ah, tá bom. Vou deixar, vou permitir. Vou fazer o meu melhor aqui. O que eu posso dizer é que a peça é uma investigação sobre saudade, afeto, amor, perda e relação, sabe? A peça fala sobre, acima de tudo, sobre humanidade. Esse começo são jovens que têm uma metalinguagem também na peça, que esse grupo de rapazes aí estão tentando escrever uma história. E ao encontrar com Edward Morgan Foster, que é o personagem do Pâmio, ele é um autor que existiu mesmo, existiu no século passado, e ele escreveu alguns romances que viraram até filmes de Hollywood, que ganharam Oscar e tudo, o Retorno ao Howard Zand. Eles encontram esse espectro desse autor, né? Essa entidade que é um autor do século passado, e ele vai conduzindo a história e ajuda eles a contar uma história hoje, né? E aí, trazendo as suas vivências, suas realidades, suas perdas, pessoas que eles amaram, perderam. E aí, a peça vai correndo assim, e traz personagens centrais, que é o Eric e o Tobe, que eu sou o Eric, e quem faz o Tobe é o Rafa Primor. E a peça vai correndo, e um milhão de reviravoltas, histórias e interferências, pessoas que entram, pessoas que saem. Tem tudo, tem tudo. A peça, eu falo que é muito raro você encontrar um texto que tenha inteligência, profundidade, leveza, humor, e que ainda te traga emoção e entretenimento. E que você sai de lá com a sensação de que você teve um período de entretenimento. Você se entreteu. É muito raro encontrar um texto com essas qualidades todas juntas. E na entrevista que você deu para o Felipe, na reportagem que foi ao ar para a Agenda Cultural do Jornal da Gazeta, na época da estreia da peça, você disse da importância de tirar esse tipo de texto do Circuito Alternativo, e colocar ele em mainstream. Porque a peça tem, não sei se é uma temática, mas é um texto LGBTQIA+. É um texto que fala sobre encontros de homens, de amores, enfim, da epidemia da AIDS. Exatamente. Enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi uma escolha muito ousada e coincidiu também com um momento importante da sua vida pública, digamos assim. Sim, total. Conta um pouco para a gente. É isso, a história central é desse casal e de todas as intempéries de uma relação homoafetiva. Então a peça, ao falar sobre a herança, a herança não é só uma herança material, que inclusive tem na peça essa herança material, mas ela é também uma herança do que veio antes, de como o que nos antecede vai nos levar para o futuro. E ao falar sobre isso, e ao falar sobre a existência da LGBTQIA+, e principalmente o recorte da peça, que são homens gays, uma existência mais recortada dessa comunidade, é impossível não falar sobre a epidemia da AIDS, do HIV e AIDS, nos anos 80, que foi absolutamente transformadora para a comunidade, especialmente onde a peça se passa, que é nos Estados Unidos, onde teve paciente zero ali. Então não tem como a gente falar sobre o nosso afeto hoje, aí me coloco, me coloco de uma forma mais pessoal, é impossível falar sobre o meu afeto, falar sobre o meu desejo, sem carregar uma herança do que foi a AIDS. Então eu na minha adolescência, na minha pré-adolescência, fui fortemente impactado pela campanha AIDS Mata. E isso obviamente mudou o meu afeto, mudou a minha forma de lidar com o meu desejo dissidente, dissidente da heteronormatividade. Isso é uma herança que eu carrego, que todos nós carregamos. Então a peça fala também sobre isso, de uma forma muito acertada, porque diferente do que a gente também está acostumado a ver, tem sempre um peso muito grande falar sobre isso. Claro, é uma história que tem que ser contada e ela carrega muita dor, mas a nossa peça tem um certo olhar pró-positivo, porque faz sentido, dentro da sua devida atualização, hoje, falar sobre HIV e AIDS, é possível você ter um tratamento, você ter um acompanhamento. Então, assim, acho que a peça, inclusive, é muito acertada nesse sentido também, onde tem uma passada de bastão, né? Um personagem que viveu algo que eu, por exemplo, na minha idade não vivi, aos 34 anos não vivi, que é, por acaso, a idade do meu personagem, ele conta essa história, então ele passa o bastão para o meu personagem, ao dizer, e aí, o que você vai fazer para a sua geração compreender o que foi a nossa dor, né? Então, enfim, ao falar sobre isso, você fala sobre humanidade, sobre troca, escuta. Então, a peça, ela é, claro que ela fala, é muito voltada para o público LGBTQIABN+, mas ela é para todos nós, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas que são muito lindas, falando do espetáculo. Acho que isso é tão belo, e acho que pega a gente, assim, de uma forma tão linda, essa questão do encontro geracional. Eu também, eu fico emocionado porque me vêm as imagens da peça e o encontro geracional, acho que isso é uma das coisas mais lindas que tem. Porque, realmente, eu também não vivi essa época. Sim. Eu vi relatos. A minha mãe é psicóloga, então eu ouvi indiretamente sobre isso com um peso diferente. E você vê na peça pessoas que passaram por isso, contando narrativas a partir de um autor, mas você vê delas também se colocando ali. E esse encontro coletivo é muito lindo e é exatamente o que a gente falou no começo, que você disse, é uma peça para todos e que eu vejo famílias. Então, que lindo que no teatro brasileiro, aqui perto, a gente está conseguindo falar sobre isso. E aí, eu acho que tem até mais uma camada que são as conversas que vocês têm feito. Então, além da proposição da peça, que já é incrível, dela ser bem feita, bem falada, bem montada, ainda teve esse momento de vamos falar mais sobre a peça vai até aqui, que já é, assim, magnífico, mas vamos continuar essas páginas? Vamos entender. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas trocas que vocês têm quando vocês fazem esses papos depois da peça. E eu sou um comunicador, assim, não tem jeito. Acho que, para mim, a função social do trabalho da atora é se comunicar. E, para mim, se eu tenho uma plataforma como esse texto, eu preciso me comunicar da melhor maneira possível para o maior número de pessoas possível. E aí, também, volta um pouco a sua pergunta que eu até divaguei um pouco. Que, por isso também, eu queria tirar essa discussão da margem, né? Que é uma discussão que, ah, quando fala de AIDS, HIV, de comunidade gay, vai sempre à margem da sociedade. Não. Não, ela está... Não, se a gente lutar por um mundo menos homofóbico, menos LGBTfóbico, a gente vai lutar por uma sociedade melhor. Por nós, né? Para todo mundo. Entendeu? Não, quando você falou da sua adolescência e eu me emocionei por isso, você me conectou à minha. Sim, pois é. Porque eu sou mais velha que vocês e esse assunto impactou a geração dos meus pais. Com certeza. Eles perderam amigos. Sim. Eles viram as pessoas emagrecerem, as pessoas adoecerem, as pessoas ficarem, né? Então, assim... É, o estigma que foi criado em torno disso. A minha mãe me contava isso por causa... Pelo Cazuza. Que ela era fã incondicional do Cazuza e ela me contava nesse sentido de meu filho. Eu perdi alguém que, para mim, era quase da família. Eu ouvia, eu me entendia com ele e tentava trazer por esse lugar. Então, é super isso. O caso do Cazuza é emblemático para quem estudou jornalismo na época que eu estudei, nos anos 90, por causa da capa da Veja. Era um case de aula da gente estudar o sensacionalismo no jornalismo, a exposição da vida privada, então, todas as coisas que derivaram a partir daquela capa e de todas as discussões de como ele foi corajoso, por um lado, mas de como a revista também... Como havia ali um... um estigma sendo reforçado, um preconceito sendo ampliado em grande escala e de uma forma bastante cruel, né? Bastante... Então, a herança, é claro que ela tem mais peso sobre... A comunidade. A comunidade, porque teve toda essa carga de estigma que hoje a gente já sabe que ela não é... É aliviada, mas ainda existe. Mas o estigma existe, mas a gente sabe que a doença percorre todos os segmentos da sociedade até com mais intensidade... Em casos heteronormais. Acho que eu queria apontar isso porque... Eu estou citando muito minha mãe, mas porque a minha mãe recentemente trabalhou num hospital de infectologia e ela continuou tendo contato com pacientes que tinham HIV AIDS. Então, acho interessante a gente pontuar que para muitas pessoas como nós, a gente já consegue olhar para essa doença com uma visão completamente diferenciada, humana, pensando nas possibilidades do hoje. Mas é ainda mais importante a gente continuar e estou achando incrível todas essas conversas aqui justamente porque é algo que impacta a vida das pessoas ainda, de todos, e de pessoas que não têm instrução hoje, em 2023, sobre o que é HIV AIDS. Então, quando o Bruno, a Fê, a gente está falando aqui que são questões atuais e questões da sociedade como um todo e pontuar que não é uma doença LGBT, que é a mais exclusiva. O caso, há uma quantidade grande de héteros que também têm a doença justamente por essa questão de ainda ter pessoas com esse preconceito. Então, só pontuar, trazer mais questões sobre esse assunto. E aí, trazendo para a sua pergunta agora, acho que também para mim era primordial que a gente fizesse bate-papo, para além de ser uma contrapartida... Quando a peça acaba. Para além de ser uma contrapartida da Lei Rouanet, é uma coisa que eu aprendi a fazer isso com meu pai. Meu pai faz bate-papo há 30, 40 anos. Ah, vamos falar quem é seu pai? Meu pai não tem um fagão. Quem é sua mãe? Minha mãe é Mara Carvalho. E quem são seus irmãos? Que continuam falando a árvore genealógica. Obrigado. Meus pais aprendiam a ver a carreira deles com muito orgulho. Eles moldaram muito o meu olhar também para a profissão, para o respeito da profissão. E meu pai faz bate-papo nas produções dele há 30, 40 anos. E, inclusive, nas últimas peças que eu trabalhei com ele, a gente sempre fazia todos os dias. Infelizmente, na herança, a gente só consegue fazer um dia da semana, porque nossa peça é muito... Por ser uma peça mais longa, a gente acaba a peça um pouco tarde. Então, o domingo que começa mais cedo, acaba mais cedo, a gente consegue fazer um bate-papo com a plateia. Boa dica. Boa dica. E, inclusive, a gente faz uma coisa muito legal. Vai, espere. É. Se você foi assistir a peça na sexta e quer ver o bate-papo de domingo, chega no teatro, apresenta seu ingresso, você não vai ser cobrado nada. Bacana. Você pode sentar e ver o bate-papo. Você pode ver o bate-papo fora, né? Claro, você tem que chegar umas nove e meia da noite no teatro, mas você consegue assistir o bate-papo. E a gente tem recebido pessoas inacreditáveis, assim, Renan Quinalha, Rico Vasconcelos, que é um infecologista. Importantíssimos. Semana passada foi o João Trevisan. Maravilhoso. João Silveiro Trevisan, que é uma pessoa inacreditável, incrível. Estou lendo um livro dele agora que chama Meu Irmão, Eu Mesmo, que é de uma beleza, assim, extraordinária. A gente tem falado muito sobre os temas que circundam a peça e tem sido muito emocionante. Muito, 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 muito. E está sendo tão bonito ver essa discussão sendo cada vez mais ampliada e pessoas levantam a mão e falam eu sou hétero e eu estou orgulhosa, orgulhoso de estar aqui nesse teatro. e eu vou trazer mais não sei quantos amigos héteros porque tem que ver, né? Está sendo tão bonito esse movimento, sabe? E é mais ou menos o que eu sonhei quando eu pensei em fazer essa peça, né? E que bom que a gente está conseguindo conseguindo fazer isso. Que bom. Assim, algo que me dá orgulho. O Bruno falou que várias vezes da peça a gente começou já falando da peça eu nem preciso dizer que hoje o quadro Vamos Nessa é a herança que fica em cartaz. Espera aí, calma, calma. Vou pedir para rodar a vinheta Gi, roda a vinheta para a gente Vamos Nessa Vamos Nessa Então voltamos depois da vinheta Bruno Vamos Nessa vai ser a herança um espetáculo que está em cartaz em São Paulo e o Bruno vai passar o serviço até quando? Vai, diga. Bom, depois de falar tanto sobre a peça espero que a gente tenha causado alguma curiosidade e você que ainda não assistiu e se você ainda não assistiu está esperando o que? Estamos no último mês último mês aqui em São Paulo são mais parece que é muito tempo ah, um mês mas não é são cinco semanas só e fora essa são mais quatro semanas então reta final mesmo da peça aqui em São Paulo no Teatro Raul Cortez de quinta a domingo quinta a sexta e sábado oito horas da noite domingo a seis e como a nossa peça é diferenciada e tem duas partes a gente intercala as partes sempre a gente sempre faz as duas partes no final de semana toda semana é assim desse jeito tem gente que achava que ah, vocês fizeram a parte um lá atrás agora só a dois não, a gente faz sempre as duas partes sendo quintas e sábados a parte um e sextas e domingos a parte dois então você monta esse quebra-cabeça da forma que você quiser você pode ver a parte um hoje a parte dois daqui duas semanas livre ou tem gente que adora fazer isso ver no dia seguinte fala o elenco pra gente vixi, ó, muita gente é, agora eu vou colocar os nomes eu, Bruno Fagundes Reinaldo Giannechini Marco Antônio Pâmio Rafael Primor André Torquato Felipe Rintz David Tapias Rafael Américo Wallace Mendes Cleomarcio Inácio Haroldo Micos Gabriel Lodi Miriam Meller acho que falei todo mundo acho que falei todo mundo Miriam Meller uma peça que tem um espetáculo que tem Miriam Meller ah não todos maravilhosos incríveis mas também Miriam Meller uma dama é legal também falar sobre isso trazendo o assunto que a gente estava falando sobre comunidade amor e tal sem querer dar muito spoiler mas no final da parte dois tem ainda essa participação especial de Miriam Meller ou seja que depois de tanto falar sobre essas heranças as existências a violência intercomunitária como a gente acaba se violentando na intenção de de às vezes fazer o nosso melhor a gente acaba machucando um ao outro depois de tanto levantar esses assuntos vem uma visão materna ainda na peça é a única mulher em cena e uma mulher que no caso da Miriam tem 88 anos com a vivência de uma mulher a personagem ela tem ela a atriz e portanto a personagem a atriz e personagem que incrível e o personagem ela vem para trazer meio que para abraçar o olhar materno sobre tudo isso é um abraço então é um ponto alto da peça com certeza e a Miriam Meller ela é praticamente fundadora do teatro paulistano ela é uma das responsáveis por a gente ter um teatro como a gente tem hoje a Miriam fez parte dessa história meu pai me conta me conta de quando ele assistiu Miriam Meller no teatro quando ele tinha 12 anos de idade ou seja é uma entidade a Miriam é a nossa rainha é uma herança é uma herança exato então é tão bonito pensar que a peça passa por todas as faixas a gente tem ator a gente tem ator de 20 30 40 50 60 e 80 na nossa peça então é a vida uma coisa que eu quero pontuar aqui você falou do seu pai eu também eu lembrei que ele também tem essa questão e aí a gente já que estamos dando a dica a gente vai dar a dica certa horários logo quando você vai comprar já está escrito assim no simpla não é assim simpla a herança embaixo já tem letras garrafais Bruno diga sobre tempo obrigado por falar sobre isso a gente não pode atrasar por uma questão de respeito as pessoas esquecem as pessoas meu pai sempre fala isso eu vou parafrasear ele aqui que fazer alguém esperar por você é uma prerrogativa do poder você se acha melhor do que a outra pessoa porque você acha que tem que esperar ninguém tem que esperar ninguém gente a gente tem um horário marcado a gente tem que cumprir esse horário por um milhão de razões primeiro porque o teatro tem uma cultura tem uma equipe que tem que ir embora no horário que a gente programou e quando você chega tem gente que para chegar lá e sentar no horário saiu de casa duas horas antes e aí por causa de um dois atrasados que sempre é uma minoria eu vou atrasar a peça e deixar 400 pessoas esperando então não isso é uma questão ideológica nossa eu aprendi isso com meu pai e vivi fazendo isso com ele e sigo aqui a nossa peça começa rigorosamente no horário e não pode entrar depois não pode porque isso atrapalha quem já está lá isso não é um castigo não é um castigo para você que está indo ver a peça é um na verdade uma proteção é um respeito a quem já está lá sentado e também é nós que estamos em cena porque nos atrapalha claro uma pessoa passando outra pessoa levantando outra pessoa entrando no meio lá da plateia naquele assento vazio no meio tem que levantar todo mundo para a pessoa sentar isso nos atrapalha então a peça começa na hora e eu te garanto é melhor se você chegar um pouco antes se você chegar meia hora antes sete e meia você vai chegar com tranquilidade vai no café vai pegar sua pipoca lá no teatro eu cortei uma pipoca maravilhosa vai pegar um cafezinho melhor coisa você pode até tomar uma cerveja um vinho você vai chegar com calma não e quando você vai ao teatro as pessoas se arrumam para ir ao teatro claro eu me arrumo para ir ao teatro eu me arrumo para ir ao teatro cinema nem tanto mas para ir ao teatro eu vou ver um elenco desse eles vão olhar do pau e é legal você chegar meia hora para todo mundo ver seu look eu acho gostoso eu acho que o teatro ele tem liturgia tudo tem liturgia quando você se atenta aos detalhes e isso faz a experiência ser mais completa claro é gostoso quando você senta tem uma expectativa e você se vestiu passou seu perfume em respeito a quem se programa a gente não pode deixar a outra pessoa passar na frente porque atrapalha a experiência o teatro ele é exatamente feito dessa forma é escuro não é à toa é para você desligar da vida lá fora embarcar naquilo que está acontecendo na sua frente desligar o celular idem não é um castigo para você não ver o seu whatsapp não é para você ter uma melhor experiência e desligar da sua vida esquecer um pouco a tela a multitela e ver o que está na sua frente então assim começar na hora faz parte disso é aquela fala é o aqui é o agora literalmente e olha gente a herança é uma peça que mesmo eu duvido estou aqui arriscando mas eu duvido que ela seja montada novamente no Brasil porque é uma peça muito ambiciosa muito grandiosa vocês vão viajar a gente vai fazer uma temporada uma curtíssima temporada eu não posso ainda dizer muito porque a gente ainda está segurando faltam alguns detalhes para a gente acertar mas eu não sei se eu vou conseguir fazer em vários estados por ser uma peça muito grande imagina você ter que levar 30 pessoas hospedar alimentar transportar e a agenda de todos os atores também é bem complexo mas a gente vai tentar fazer algumas cidades então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai comunicar tudo por lá a Heranca BR a Herança sem cedilha BR e aí é efêmero se você ver a Herança agora talvez nunca mais tenha um projeto como esse de verdade claro vai ter parecidos semelhantes talvez até tão ambiciosos quanto tão legais quanto que seja mas iguais a isso não vai ter então fazer dessa experiência uma experiência única é melhor para você que comprou seu ingresso não é? então a gente sempre o celular virou um dilema né? é um dilema ou não é um dilema para você é sempre desligado porque eu já ouvi gente dizer que é importante depois que o público faça alguma imagem divulgue nas próprias redes sociais para que outras pessoas vejam enfim virou uma ferramenta de divulgação os stories enfim o bate-boca virtual o bate-boca virtual mas aí uma coisa não exclui vocês abrem algum espaço para depois não a gente não costuma fazer isso mas eu acho que não é excludente acho que você pode assistir a peça toda com o celular desligado inclusive olha só a gente tem por cada parte dois intervalos então você tem dois momentos que você pode ligar seu celular isso é um fato tem um tempo ali para você fazer um é olha vê lá o feed dá umas curtidas responde qualquer urgência e volta para a peça não, você está falando como ferramenta do público divulgar a sua peça no final a gente faz no bate-papo você pode tirar foto no agradecimento você pode tirar foto as pessoas sempre no agradecimento às vezes deixam de aplaudir porque estão com o celular levantado gente, eu tenho essa mega questão porque às vezes eu quero postar e aí eu fico assim mas eu quero aplaudir também aí eu fico eu fico assim acho que foi no espetáculo da Regina Braga que ela faz ela faz uma cena de novo como é musical ela faz esse acordo ela fez um um contrato com o público a nossa seria difícil a gente repetir não dá para fazer uma cena dessa seria difícil mas até porque a gente já está lá um tempão com o público mas acho que é possível você tirar uma foto do nosso cartaz fazer um depoimento eu amo quando as pessoas fazem um depoimento de stories acabei de assistir a peça foi isso, isso, aquilo significou tanto, tanto, tanto para mim acho que isso é tão legal então assim acho que é possível mas mas é curioso a nossa peça não tem celular não é estatístico porque o público começa meio vamos ver o que eu vou ver o que eu vou assistir e de repente está tão imerso a gente consegue ver a plateia porque a gente está em cena o tempo inteiro aquela agitação inicial a gente vê a plateia assim absolutamente hipnotizada pelo que está vendo então isso é muita conquista para a gente a gente está nós como elenco direção Zé a gente está muito orgulhoso assim de ter conseguido criar um momento de teatro sabe um momento de onde a pessoa esquece a sua vida e consegue se entregar para aquilo a gente tem algumas pinceladas eu falei na abertura que você tem 16 anos de carreira 13 peças o Felipe tocou em algumas peças que você já fez que ele assistiu que ele divulgou mas eu queria voltar um pouco assim do começo já que a gente falou bastante da herança falar um pouco da sua carreira também podemos eu estava pensando exatamente isso você então já falou que seus pais são atores famosos Antônio Fagundes Amara Carvalho enfim você já nasceu numa família de artistas e artistas muito conhecidos principalmente o seu pai enfim parado na rua grandes novelas grandes peças também e aí você decide seguir a profissão dos pais conta como é que foi isso e se isso já voltando também numa conversa do começo que a gente estava falando do ator de você ter aqui que se posicionar estar à frente se você já se isso já é uma ai não sei se é essa palavra que eu queria usar mas assim se é uma vocação um legado é se veio um como um chamado além do que só apenas a família artista sei é engraçado assim porque as pessoas normalmente né os filhos eles fogem da profissão dos pais né assim até por uma questão de cobrança de comparação eu confesso que eu nunca pensei muito nisso sabe eu fui eu sabia que eu queria ser artista eu achava que eu queria dirigir ainda quero dirigir tenho vontade de dirigir teatro especialmente é mas eu sempre pintei toco piano canto mas claro tenho o privilégio de ter pais que me que me alimentaram muito com com arte né desde tipo indo a a peças que eles faziam e sendo meio que circundado por esse ambiente artístico isso obviamente abriu meus olhos pra isso e me fez me apaixonar por isso então eu sabia que eu queria ser artista eu não sabia que artista eu seria qual arte seria mais condizente com a minha alma né que eu ia conseguir expressar realmente quem eu sou então quando eu comecei eu tava meio no território da experimentação assim ah vou fazer um curso livre de teatro aqui e quando eu vi eu tava apaixonado quando eu vi eu tava em cena quando eu vi eu tava fazendo uma peça de teatro com amigos então de repente eu brinco que a gente sempre fala eu fui picado pelo mosquito né quando eu vi eu tava dentro do meu sangue assim correndo correndo nas minhas veias literalmente né então eu não pensava muito em carreira em comparação em quem eu sou artista eu tava só vivendo sabe mas quando eu vi eu tava sendo empregado tendo o meu dinheirinho ali a minha a minha economia a minha conquista ali pelo trabalho que eu amava fazer que eu comecei é buscar pelo prazer sabe não pela carreira então foi muito natural pra mim como a coisa aconteceu assim e daí quando eu olho pra trás hoje eu falo nossa quando você me apresentou eu pensei meu Deus 16 anos é eu conto meu primeiro cachê exatamente você tem metade da vida no palco o ano que vem você vai ter mais vida no palco do que fora do palco exatamente e aí meu primeiro cachê eu conto meu primeiro cachê de ator e foi a 16 anos então é isso quando eu olho eu falo cara uma metade da minha vida isso não mais porque eu não paro de investigar não tem um dia da minha vida que eu não investigue pesquise questione pense no próximo é assim a vida do ator ela é um constante constante insegura constantemente insegura então eu tenho que pensar já no meu próximo projeto será que vai ter uma outra herança o que eu vou fazer em seguida enquanto eu estou fazendo a herança eu faço o teste e vou abrindo frente aqui abrindo frente ali então talvez até mais um tempo quase integral dedicado a isso porque eu realmente amo o que eu faço sabe e a coisa foi muito se dando dessa forma para mim e portanto o Bruno Pessoa e o Bruno Ator é indissociável um do outro sabe então assim eu não saberia ser diferente não saberia fazer uma peça que fala sobre a herança que por acaso tem a ver com a minha vida eu não saberia fazer isso sem saber falar sobre a minha vida nesse âmbito então para mim eu não consigo muito separar as duas coisas eu acho que acho que o artista tem um pouco essa dor e delícia de ser o seu trabalho e o seu trabalho define muito para mim é uma constante pauta em terapia minha que eu faço o que é o Bruno sem o trabalho e eu quase não sei eu quase não encontro o Bruno sem o trabalho porque o Bruno está muito intrínseco ali ligado ao fazer ao realizar porque é uma coisa que sai da minha alma não é uma coisa mecânica ou que eu só vou lá realizo e vou embora fui embora fui dormir não faz parte do meu ser faz parte do que eu acredito né esses dias eu estava vendo um vídeo da Laura Cardoso e que pega muito nisso acho que no Provocações da Cultura e aí ela estava com a Bujanha aí eu não lembro qual foi a pergunta da Bujanha mas era alguma coisa relacionada ao ator a você acho que aos atores mais jovens e aí a Laura diz ela diz exatamente isso essa questão da leitura essa questão do foco do olhar da responsabilidade social da responsabilidade social política mas assim para uma questão geral mesmo não assim se é de um lado ou de outro se é A ou B mas essa questão da responsabilidade como formador igual a gente falou bastante sobre a herança disso você está no quando você está no palco e tem pessoas na plateia você já está criando camadas então é muito bonito isso que você falou dessa questão de continuo lendo olhando me interesso todo dia acho que é uma profissão difícil mesmo de você separar o humano a pessoa do ser e o profissional e existe o senso de responsabilidade de você ter uma plateia diante de si eu falo isso num lugar absolutamente humilde onde eu olho e falo o que eu vou trazer para essas pessoas como é que eu vou contribuir e isso não é da noite para o dia não é assim vamos tirar essa do bolso o que está na moda não é assim que se faz é uma constante investigação de escuta e de correr uns riscos às vezes porque a herança foi mais ou menos isso também será que as pessoas vão conseguir receber isso e aderir entender formato entender a duração e nesse momento tão polarizado do país e com a nossa atenção tão dissolvida diluída a gente aqui super ligado e conectado será que a pessoa vai se dar o tempo vocês tiveram esse medo a gente teve com certeza uma peça de risco mesmo e aí eu penso que a responsabilidade de antecipar isso é de quem está em cima do palco claro eu não julgo cada um faz o que é melhor para si mas assim eu acho que é tão interessante quando você se permite inclusive correr risco porque de repente você percebe que o público vai responder ao que você der e claro eu poderia dar um stand up mas esse não sou eu então eu dando uma herança eu percebo que tem tem a gente lá que quer alguém eu nem sei se esse número está atualizado mas são 18 mil espectadores já é talvez um pouco mais agora acho que a gente está com uns 23 agora 23 mil 23 mil já viram já viram ô Bruno mas essa questão da formação você fez faculdade de relações públicas relações públicas mas esse relações públicas foi o que? meu pai ele como eu já trabalhava como ator já estava com o meu cachezinho lá com o meu cachezinho eu amo que o cachezinho a gente fica com ele a gente a gente falou foi aqui sem menino que ótimo e a nossa profissão sendo uma profissão muito instável meu pai me cobrou muito o diploma para fazer o diploma o tal diploma meu pai meu pai não fez faculdade de uma forma muito paradoxal até eu acho fofo isso nele eu acho engraçado porque ele ele sente por não ter feito uma faculdade eu falo mas pai se você tivesse feito faculdade você não seria o ator que você é hoje talvez imagina ele na época queria fazer faculdade de engenharia química a gente ia perder nossa que específico o Brasil ia perder um péssimo engenheiro químico quer dizer não ia ganhar um péssimo engenheiro químico exatamente ganharia um péssimo engenheiro químico e perderia talvez um maravilhoso ator então assim na época que eu estava entrando na faculdade ele falou ele me provocava me impressionava muito para ter um diploma e aí eu não sabia direito o que eu queria fazer eu estava já trabalhando como ator fazendo teatro com um grupo de teatro aqui eu falei quer saber eu vou fazer uma faculdade de cinema pensei só que eu era tão eu estava achado tão explicente em relação ao diploma em si eu não estava muito preocupado com aquilo que eu perdi a inscrição a inscrição do processo seletivo de cinema e aí eu falei bom então eu já sei vou fazer um curso de comunicação depois eu transfiro faço o primeiro semestre depois eu transfiro e eu fiz o que estava aqui na boca do laço eu estava com 17 anos na época e eu fiz o curso de RP o processo seletivo de relações públicas e passei e daí eu falei ah vamos ver sobre o que que é e fui ficando e eu me apaixonei por RP me apaixonei pela faculdade e me formei sou bacharel em relações públicas entregou o diploma entreguei o diploma e você usa são ferramentas que você deve usar muito com certeza eu tive aula de assessoria de imprensa eu tive aula de comunicação comunicação interna o produtor já veio vindo o produtor me trouxe um lado mais marqueteiro da minha profissão que eu não tinha eu era muito artista a gente normalmente ah vou sendo levado não de repente tem toda uma estratégia tem toda uma estratégia de comunicação que eu pude usar na minha profissão uso até hoje eu lembro eu fiz uma pós em RP eu tive umas aulas de RP na pós e tinha uma aula de crise sim gerenciamento de crise isso te dá ferramentas para a vida exatamente então assim foi tão rico para mim eu me apaixonei me apaixonei mesmo e aí me formei em RP aqui você estava falando do seu pai Antônio Fagundes e aí você falou fazendo essa brincadeira do perdemos um péssimo químico mas ganhamos Antônio Fagundes achei tão bonito assim você falando do seu pai com essa grandeza porque nós todos vamos falar dele com esta devida grandeza e como é para você por exemplo quando você dividiu cena com ele tipo assim olhar e falar assim ai gente é meu pai Antônio Fagundes e quando ele vai te assistir ou quando ele te apoia nos seus projetos é maravilhoso dá um fruto na barriga super né porque além da validação do pai e da mãe que a gente sempre procura a gente sempre quer levar aquele elogio do pai e da mãe é o elogio de dois grandes atores e eu sei o quanto eles também são investigativos e inquietos e chatos até com o que eles assistem e eles são críticos muito demais eu até brinco eu falo você não podia ser um pouco mais coruja eu falo isso para eles porque as vezes eles falam foi muito bom mas aquela pausa ali por que você segurou tanto aquela pausa e aí eu falo só uma elogia mas ao mesmo tempo é incrível isso exato ao mesmo tempo olha que oportunidade que eu tenho de estar sempre investigando melhorando crescendo então quando a gente decidiu trabalhar juntos foi um pouco assim qual foi a peça a primeira peça que a gente fez foi vermelho vermelho e aí era só eu e ele em cena uma peça extremamente difícil um texto da Broadway também uma peça linda linda ganhou todos os prêmios também na Broadway e eu pensei bom, eu sou ator ele é ator vamos comparar vamos encher o saco vamos falar ah, é porque está lá só por causa do pai ah, porque não sei o que então vamos mostrar que somos atores totalmente diferentes vamos então empiricamente fazer as pessoas verem o trabalho né e a gente deu as mãos e topou fazer essa ideia e foi aí que acho que eu consegui começar a descolar a minha imagem da dele e foi pela primeira vez que as pessoas começaram a me ver como ator porque viam dois personagens em cena e que por acaso quando eu fechava a cortina eu falava nossa, eles são pai e filho ainda então foi muito uma estratégia mesmo da minha carreira e claro tive o privilégio de poder dividir isso com ele e ele também entendeu essa proposta e a gente deu esse passo juntos e foi incrível e deu tão certo essa nossa primeira parceria que a gente fez mais duas peças juntos e uma novela e um filme uma novela um filme e uma série foram três peças uma novela e um filme de tão certo que deu a nossa parceria a gente foi emendando uma coisa na outra e foi surgindo a próxima peça que a gente fez foi a minha primeiríssima produção foi Tribus uma peça que ficou três anos e meio em cartaz uma peça linda incrível e depois a gente fez baixa terapia depois a gente voltou com vermelho enfim novela na Globo cara, foi assim muito legal nossa parceria é muito bonita e a gente tá a gente tá sempre se mirando assim quando é que a gente vai voltar a trabalhar juntos e minha mãe também minha mãe já me dirigiu já escreveu peças pra eu fazer eu me formei na escola de teatro dela então assim é muito ligado mesmo a minha vida pessoal com o trabalho e aí ter esse parceiro de cena essa parceira de cena tão maravilhosos tão tão incríveis e que além de tudo são meus pais pô, é uma delícia é um presente é um presente e sobre audiovisual já que a gente falou tanto de teatro é eu tava lendo hoje aí eu vi que você fez o Sense8 aí eu fiquei assim meu Deus que eu amava o Sense8 aí eu falei gente, o Sense8 é maravilhoso pra você como é também lidar com essas outras linguagens a gente já falou você falou dessa questão de fazer testes passar pela indústria e tudo mais mas como é pra você se adaptar também nessas outras formas e se você vai fazer algo por agora se tá com saudade como que vai ser como teatro é a base da minha formação eu vou parafrasear a Fernanda Montenegro ela falou isso uma vez eu achei isso bonito que ela tá na televisão de passagem ela falou eu me sinto de passagem pela televisão e eu me sinto um pouco assim também a minha carreira é inundada de teatro e tem algumas participações em televisão e tal só que ao mesmo tempo eu não tenho assim eu não posso dizer que eu tenho uma preferência assim eu realmente amo fazer tudo e eu acho que o exercício completo do ator é você exatamente entender as diferentes linguagens os diferentes tamanhos e como você cria né essa elasticidade assim pra estar em todos os lugares e eu amo o que eu faço então eu sou ator fominha eu quero fazer tudo então eu fico sempre correndo atrás de todas as oportunidades e já fiz duas novelas já fiz três séries é na Netflix então tô sempre criando também essas oportunidades pra mim já fiz cinema já fiz musical é você é cantora eu vi no seu currículo na pequena apresentação que tem que você é cantora eu já fiz até alguns shows cantando só cantando então vamos pedir um dó aqui por favor dó sobe aqui um dó que a gente vai ver mas mais ligado ouvido absoluto ainda não tem mais ligado ao musical ou com uma carreira mesmo separada eu fiz alguns shows assim cantando mesmo tipo qual que é o seu repertório meu repertório é meio é meio pop com um pouco de jazz com um pouco de uns standards com um pouco de rock pop rock mas é realmente porque eu amo assim isso foi realmente no lugar do hobby você não compõe não compõe não já me aventurei compus péssimas músicas daí eu desisti também não dá pra ser bom em tudo né gente pelo amor de Deus mas eu toco piano eu toco piano desde cedo então o piano também me trouxe muito pro canto e vice-versa e abre o ouvido muito e eu sou muito bom de ouvido então eu ouço uma música eu já sento eu já meio que brinco e daí já começo a querer cantar então assim vai muito por aí assim minha paixão também e aí eu fiz eu já fiz dois musicais e adoro fazer musical foi uma delícia fazer musical quero fazer mais musicais assim acho que é um exercício também muito gostoso muito completo então assim eu tento fazer de tudo sabe deve ser maravilhoso pro ator viver nesse momento e ver essa ebulição que tá acontecendo né com musicais com os streamings com cinema com muita coisa eu acho que poderia ser melhor poderia ter mais incentivo poderia ter mais grana mas eu vejo que os teatros estão cheios sim que tá ávido né os cinemas estão cheios pode ser por um blockbuster pode ser por um filme nacional enfim mas que a cultura voltou eu acho que a gente tem sempre tem sempre principalmente depois dos anos anteriores onde teve uma realmente uma agenda anticultura agora a gente tá com um momento um pouco mais esperançoso apesar da gente ter muito problema ainda a greve que tá acontecendo nos Estados Unidos agora ela reflete muito na gente porque é engraçado as pessoas se solidarizam muito pela greve que tá acontecendo lá mas aqui é 10 vezes pior né isso é uma questão que você tá tocando é essencial aqui as coisas há muitas dificuldades porque aqui a gente não tem um sindicato como tem lá né lá não sei se vocês estão acompanhando mas tem um sindicato que fala não você não vai na estreia você não vai dar essa entrevista e a gente tá protegendo vocês aqui é um sindicato aqui é uma iniciativa individual se eu decidir não ir né e a gente tem os mesmos problemas que eles muito pior porque lá eles estão reclamando de ganhar mal mas eles ainda estão na faixa dos do que seria um pouco mais justo do que um estúdio deve pagar pra um ator aqui ainda não a gente não conquistou isso e é negociado cachê um a um né é um a um acho que até meio sem segredo você não sabe quando seu colega tá ganhando né e ao passo que se o protagonista homem tá ganhando mais que a protagonista mulher né enfim é todas essas coisas e aqui a gente não tem essa união assim que poderia fazer a coisa ser melhor mas sem querer entrar muito nesse assunto é a gente tá um momento bom realmente melhor assim bem melhor culturalmente e coisas acontecendo e mais oportunidade de trabalho né e aí eu quero fazer tudo eu quero fazer tudo e Sense8 foi uma dessas coisas incríveis que a vida me trouxe assim e foi uma participação singela participação especial mas eu sei por pessoas que que eu encontrei no trabalho ali né da produção e pessoas que trabalham já estavam envolvidas na série que eu fui escolhido a dedo pela Lana Machovski que é pra mim uma das entidades maiores do cinema mundial né então ter essa oportunidade de estar no set com ela e depois ter conversado com ela foi algo que esses contatos são maravilhosos né olha eu sinto que a gente poderia ficar aqui assim ó a gente é a tarde inteira a tarde inteira mas temos horários todos compromissos todos compromissos todos tem peça daqui a pouco é o Bruno em peça meu Deus nossa já sexta meu Deus segurando você até essa hora a gente queria te agradecer mais uma vez Bruno por esse papo que foi tão incrível a gente falou de assuntos tão importantes né falou de carreira mas também de tudo um pouco de tudo a gente riu e chorou riu e chorando maravilhoso queria te agradecer obrigado a vocês por terem me dado esse tempo e essa oportunidade de falar de trocar mais uma vez eu vivo pra isso então poder estar aqui é também um presente obrigada mesmo obrigada por toda essa abertura obrigado obrigado fico feliz bom e a gente está encerrando mais um sobretudo e agradecer toda a equipe que participou aqui desse programa que esse programa é feito por muitas mãos muitas pessoas tem a apresentação e pauta de Fernanda Cvedo que sou eu do meu parceiro Felipe Vidal muito obrigada por mais essa produção Natália Galego e Maria Isabel Campos Melo equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfali a gerência de jornalismo é de Valesca Quintela é mais uma produção do Jornal da Gazeta muito obrigada e até a próxima aplausos pra todos ah mais uma coisa se inscrevam né no Youtube do Jornal da Gazeta curtam comentem vamos conversar também porque aqui a gente já está numa conversa tão maravilhosa vamos estender esse comentário também pro mundo pro meio virtual cortes no Instagram cortes no Instagram a gente está aí nesse mundão beijo tchau obrigado Bruno beijo gente tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma